Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece deixe um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que o Marcola está aqui fazendo é algo relevante para você e na descrição você vai encontrar o link da Binance se cadastrar pelo meu link você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade essa aqui é a maior corretora de criptos do mundo e ainda você quer conhecer uma oportunidade interessante em relação ao robô de operações que é o que eu utilizo, vai ser o segundo link na descrição tendo dito isso, vamos ao vídeo Lei das criptomoedas em nova resolução da CVM deve impactar o mercado de Bitcoin no Brasil em 2023 bom, então a gente teve aí duas coisas relacionadas a criptomoedas que são oriundas do Estado a primeira delas é a chamada Lei do Bitcoin que já foi sancionada por até então o presidente Jair Messias Bolsonaro e então a gente já vai ter aí o início de uma regulamentação claro que essa lei, ela não diz nada é a coisa mais genérica do mundo e a coisa mais provida de possíveis brechas futuras e ela saiu de forma extremamente genérica justamente para que ela pudesse ser aprovada porque até então estava um quebra-pau danado todo mundo estava querendo dar pitaco todo mundo estava querendo inserir aí seus pontos de vista seus pontos de vista nessa lei e então eles tiveram que fazer uma lei extremamente genérica que não diz nada com nada e a gente espera, não no sentido de querer mas espera no sentido de supor que em breve o Banco Central ou o órgão enfim que cuidará desse ponto relacionado a criptomoedas vai começar a trabalhar e colocar medidas que vão interferir na sociedade mas espera aí então quer dizer que vai facilitar a vida do empresário vai facilitar a vida das pessoas olha, hoje nós estamos praticamente sem determinação nenhuma sem regulamentação nenhuma o que a gente tem é uma coisa ou outra relacionada à Receita Federal mas a gente não tem nenhum órgão até o momento e nenhuma determinação oficial falando que a gente pode ou não pode fazer então com a presença de um órgão falando a respeito de criptomoedas a tendência é que a coisa se complique cada vez mais a tendência é a criação de burocracia para trabalhar com criptomoedas a tendência é que um empresário que antes já tinha começado a trabalhar com cripto agora ele tenha que se readequar a novos padrões bem, e outro ponto é que a Receita Federal também chegou e colocou uma permissão, entre aspas para que os fundos de investimento tivessem a oportunidade de colocar uma porcentagem de seu valor em criptomoedas se não me engano são 10% agora dos fundos dentro de um fundo 10% pode ter a exposição em criptoativos até então um fundo brasileiro não poderia fazer isso a gente tinha acesso a isso mediante os fundos internacionais coisa de hashtags e tudo mais e agora essa exposição vai poder ser realizada então embora hajam diversas complicações no meio do caminho e venha dificultar muito a vida das pessoas e das empresas a gente percebe que ainda assim existem pontos positivos isso é um espaço para o mercado das criptomoedas crescer no Brasil porque até então muitos empresários não arriscaram trabalhar com criptomoedas não por ter medo de não dar certo não por não ter funcionário não por não ter habilidade não por algo relacionado ao próprio bitcoin e as criptos mas justamente porque eles tinham receio de começar a trabalhar com bitcoin e criptomoedas, blockchain, enfim e em determinado momento o estado começar a impor mecanismos que inviabilizariam o seu negócio então isso daí se contratou funcionários novos para trabalhar em algum produto relacionado a criptomoedas teriam que mandar embora se contratou algum sistema teria que mandar embora contratou terceirizado teria que mandar embora entende? aliás em relação ao sistema não é mandar embora ele teria que simplesmente desistir e o dinheiro que foi gasto com aquilo foi gasto e não retornou investimento nenhum então a gente vê uma expectativa de crescimento então sim, mesmo diante dessas dificuldades que serão impostas para o mercado das criptomoedas aqui no Brasil por conta disso é só porque o ambiente que a regulamentação está clara é mais favorável para o empresário crescer eu sou a favor de regulamentação? não sou o bitcoin precisa de regulamentação? não precisa mas o empresário para ele não é fácil então quando é só você e luta pelos seus próprios ideais é uma coisa é fácil você ser libertário sendo um CPF agora você sendo uma empresa aí a história muda totalmente de figura pronto já